Esteve aí... perdido? Diga... Já vamos ver... E então aí que tal? Está tudo, está tudo... Eu estou com medo... Aquela recortagem... Ah... Agora não preocupa... Estou com a máquina... Estou com medo... Estou com medo... Um cheiro enorme aqui... Mais de 10? Estou com medo... Tomé está no esreito de Deus... Ahahah... Olha ele próprio... E é... Quem é... Há... Estou com medo... Há... 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 Hum... Tampoco... Tampoco... Há... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau.